Música E aí galerinha do Film 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 Brasil, aqui é o Geribaldo e eu vim direto de Bangladesh Para trazer algumas notícias não muito legais sobre o Film 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 Legacy Se você não mora em uma caverna, assim como eu, você deve ter percebido que foram postadas algumas Picklefit Day no Twitter do Film 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 Legacy E elas estavam anunciando que os personagens do drama total estariam no jogo, mas por algum motivo misterioso Todas essas Picklefit Day, sumiram do nada Meu, sumiu! E isso aconteceu por um motivo bem simples, chamado Direitos Autorais Se você não sabe, o drama total não é um desenho original do Cartoon Network, e sim da Fresh TV E a equipe do Film 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 Legacy só podem utilizar desenhos originais da Cartoon Network Que já estavam no jogo antes dele fechar Ou então desenhos que não estavam no jogo, mas já encerraram O que não foi o caso do drama total Infelizmente a Fresh TV fez com que eles removessem todo o conteúdo do desenho que estava no Legacy E após tudo isso, o Devan postou essa nota de esclarecimento lá nos foros Fiquem agora com todas as Picklefit Day que foram apagadas Fiquem agora com todas as Picklefit Day que foram apagadas E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri